Eu sou uma iniciativa das Oficinas do Convento, fui convidado pelo Thiago Frost para ficar a dar este workshop. Este workshop, o tema é aprender a soldar e construir o seu próprio Arduino. Na verdade, a versão é um clone do Arduino, uma versão que se chama Friduino. E durante este workshop, nós pretendemos introduzir os participantes na computação física, na eletrônica e apresentar esta plataforma, que é uma plataforma open source muito utilizada. O de ouro tem polaridade, não se esqueçam a faixinha do de ouro. Já passamos a primeira fase do Friduino, todos já soldaram, já todos têm o seu próprio Friduino a funcionar. Estamos agora na parte da programação, eu tenho comigo o Ferdinand Maier, que está ali ao fundo, a dar uma ajuda neste workshop, na área de programação. As aplicações principais, como eu disse, no Physical Computing, esta plataforma é muito utilizada na parte artística para fazer peças interativas, com sensores, sensores de luz, sensores de som, sensores de proximidade, além de outras, por exemplo, como a utilização na domótica ou na robótica, está sendo também muito utilizada, por exemplo, em termo a cultura. É uma plataforma muito, muito, muito flexível mesmo. O Facebook Shop é muito mesmo para abrir a curiosidade dos participantes, introduzi-los na plataforma e, como é uma plataforma open source, é uma imensidão de informação que está na net sobre a plataforma e, a partir daí, poder explorar e explorar, exatamente.